Eu não posso te falar nada, porque se você filmou mais um, senão já saiu, não tem saída não. Tu foi no corte, tá aí? Mais um boi pesado. E é capado ainda? A carne de boi capado é muito mais cara, meu filho. Nossa, que as luzes vestidas também daqui? Tá bom, pode.